Então vem, então vem, é o LB, brota pra tu vir, eu tô de volta Caralho, hum, eu te dei meu valor, mas tu não abraçou Agora tu tá chorando, porque teu boy te deixou E aí, bebê, larga da minha casa, hoje tu tá chorando Agora tu quer voltar pensando que eu sou otário Arrastei tuas amigas para dentro do meu carro Tô curtindo um barão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se fuda a relação Tô curtindo um barão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se fuda a relação Tô trajado, tô trajado, tô trajado de siway Tô trajado, tô trajado, tô trajado de siway Tô curtindo um barão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se fuda a relação Tô trajado de siway, tô trajado de siway Tu, 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 tu tá já delicioso, tu tá já delicioso E com meu papão na mão, tô curtindo o palhão Com meu papão na mão, tu tá já delicioso, tu tá delicioso Tava ali vendo o bicho Ai que delícia Eu te dei meu valor, mas tu não abraçou Agora tu tá chorando, porque teu boy te deixou E aí, bebê, larga da minha casa, hoje tu tá chorando E aí, amor da casa Agora tu quer voltar pensando que eu sou otário Arrastei tuas amigas para dentro do meu carro Eu tô curtindo o palhão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se foda a relação Tô curtindo o palhão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se foda a relação Tô trajado, tô trajado, tô trajado de siway Tô trajado, tô trajado, tô trajado de siway Tô curtindo o palhão, com meu copão na mão Tô trajado de siway, que se foda a relação Tô trajado de siway, tô trajado de siway Tô, 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 tu tá já benci, tô já benci E com o meu poupão na mão, tô curtindo o barrão Com meu poupão na mão, tô já benci E com o que eu fiz? Eu alegendo o búnese Ai que delícia Obrigado.